A gente tem que estar inventando coisa pra fazer com a criançada. E eu vou dar meu bom dia pra querida Emanuele. Tudo bom? Seja bem-vinda ao Revista Meio Norte. É um prazer. Conta pra gente sobre uma receita que a gente pensa até muitas vezes, ah, é muito fácil, é muito... Mas tem que ter um toquezinho especial pra sair perfeito, né? O segredo é seguir a receita. Ótimo, pronto. Essa receita que eu trouxe hoje, as mamães vão conseguir fazer tranquilamente. Dá pra fazer junto com a criança. Ótimo. Então, gente, a gente tem aí a cartelinha que a gente vai falar aqui sobre a receita do dia que tá disponível daqui a pouco no nosso Instagram, que é o... Inclusive, pode abrir aí o nosso Instagram, que é o Revista Meio Norte. Você vai conferir aí a receita do bolo caseiro, que você vai precisar de farinha de trigo, né? A gente vai precisar de quatro ovos. Quatro ovos. Uma xícara de açúcar, uma xícara de leite, uma xícara de óleo. E aí a gente parte pros secos. A gente vai precisar de uma xícara e meia de trigo, meia xícara de chocolate. Se você não tiver chocolate em pó, que aqui eu vou usar 50%, pode usar o Nescau, porque pra fazer em casa vai ficar gostoso também. E a gente vai precisar também de duas colheres de fermento. É só isso, Mônica. Ótimo. Vai dar tudo certo. E vai dar tudo certo. Tá vendo prática? Eu acho que é isso que a gente precisa hoje em dia, né? Praticidade no dia a dia. E por isso que dá também pra criançada participar. E a gente já pode iniciar os primeiros passos dessa receita. Que, como eu falei, já segue o nosso Instagram, Revista Meio Norte, que lá você vai conferir todos os detalhes. Não vou precisar de batedeira, não vou precisar de liquidificador, nada. Só o fuêzinho, uma espátula, a gente vai conseguir fazer. Nossa, sabe que eu tava vendo ontem uma receita também bem bacana, nesse estilo com o fuê, que era pra um chocolate quente, bem cremoso, que dá pra fazer também só com o fuê. Dá. Ah, você sabendo a receita certinho e seguindo certo, né? Porque às vezes a gente vê a receita e fala assim, ah, vou colocar um ovo a mais. É. Ah, vou mudar isso aqui. Não, não inventa. É, tem que seguir a receita. Certo. Vamos lá, vou colocar aqui os quatro ovos. Já deixei tudo separadinho aqui pra gente conseguir fazer mais rapidinho. O Edinho vai colocar aí ao fundo. Gustavo Lima, que tá chegando o grande dia, né? Dia 14 de julho, todo mundo na expectativa aí pra esse grande show. Mais um aí da Calou Produções, né? E você viu, Pamela, que o Gustavo Lima também, além dos feats que ele faz com outras atrações, também tá envolvendo um pouco do forró. Aí, né? Você tá trazendo o forrazão também. Bem, viu? Ele tá por fora, não. Não perde tempo. Perde, não. E aí, já com o forró, você colocou os quatro ovos e... Vou só misturar. Os quatro ovos e o açúcar. Vou dar uma incorporada aqui. O açúcar pode ser o açúcar que você tem em casa, cristal, demeralho. Como é pra você comer com seu filho aí durante as férias, não tem muita regra aqui não, tá? Só colocar o açúcar normal mesmo que você tem em casa. Certo. Mascavo, demeralho, vai dar tudo certo. Uma xícara de leite. Olha aí. Vou mexer devagarzinho. Uma xícara de óleo. O óleo aqui, gente, de preferência, um óleo de milho, um óleo de girassol, um óleo de algodão. Já ia perguntar. Mas se não tiver, só tiver óleo de soja, também vai dar certo, tá? É seguir a receita. É só seguir a receita. Essas quantidades aqui, vai dar tudo certo. Vamos mexer ele aqui um pouquinho. E agora a gente vai adicionar os secos, que vai ser o trigo, o chocolate e o fermento. Isso, naquelas quantidades que eu falei. Uma xícara e meia de trigo. Agora só vai devagarzinho pra gente não fazer a bagunça aqui com esse pó, né? Sim. Incorporando ele todo. Pode ir mexendo, que já já nós vamos conferir também. Olha, essa é a última semana da primeira edição do Assine e Ganho. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês uma das matérias. Vou estar soltando várias matériasinhas aqui, que eu estive fazendo as entregas na semana passada. E foi, assim, um sucesso, porque a gente realiza sonhos com o Assine e Ganho. E daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês, né, aí a primeira matéria que eu estive fazendo na semana passada. e muita gente apostando que vai dar certo. E realmente, basta você acreditar e fazer o seu fix aí em um dos compros disponíveis. Já já explico como. E ó, você colocou o chocolate em pó, o fermento. E eu vou colocar o fermento agora. Pronto. Pronto. Aqui duas colheres de fermento. E a gente já... Não dá pra vocês sentirem, mas eu já tô sentindo aqui aquele cheirinho de massa, né, de bolo realmente de chocolate, quando a vovó fazia, que a gente colocava o dedo na massa crua, né? Você já fez isso, né, Pâmela? Demais. Mais gostoso que o bolo fez. Quem não fez? Quem não fez? Tem coisa da nossa infância que não tem como a gente não lembrar, né? Ontem eu tava olhando no Instagram, aí tinha foto num memezinho, né, de quatro pintos coloridos. Lembra dos pintinhos coloridos, né? Aí eu tinha um rosa, minha filha. Aí na internet tinha assim, confessa, se você não teve um e também ele morreu. Todo mundo teve um pinto colorido e ele morreu, né? Exatamente. Dado na época da pátria do colégio. Eita, era bom demais. Tempos que não voltam mais, né? Tudo diferente hoje em dia. Aqui minha Marcela já tá pronta. Menina, que rápido. Não diz, cara. Tô chocada, hein, Manoel? Você vai conseguir fazer? Agora eu vou só aqui pegar a minha forma. Essa forma é uma forma de 22 centímetros de diâmetro. Você pode pegar uma reguinha em casa e ver quanto é que mede daqui até aqui. Certo. Pra você, se você não tiver, pra comprar. Pode ser maior também. Menor não vai dar certo, porque se for menor pode ser que a massa cresça demais. E passe da forma, né? Aqui eu vou untar com o restinho do óleo. Certo. Passando aqui. Pra não grudar, né? Pra não colar. Lembrando aqui, meu forno tá pré-aquecido. Já liguei ele a 180 graus. Se o seu forno for muito, muito potente, aquele forno assim, sabe? Você botar as cordas e queima, você pode deixar a 160. Se for um forno elétrico também, pode deixar a 160, que é melhor. Mas um forno normal de casa mesmo, a gás, você deixa a 180. Adoro essa receita porque ela é prática. Vai receber alguém no fim de semana. Meu Deus, o que eu vou fazer? Não vou nem comprar nada fora. Então pega os ingredientes que tem em casa. Não precisa nem da batedeira, como você viu. E aquela visita que disse, de último, que falou assim, tô indo pra aí. É. É o tempo que você faz, bota no forno, ela chega, sai quentinho. E gostoso, viu? Delícia. Você vai ver depois, vai ficar bem fofinho. Saboroso. Pronto, eu passei aqui o óleo. A gente vem com um pouquinho de trigo pela forma inteira. Só borrifando assim, né? É, aí eu vou passando nela toda. Pronto, só pra untar e aí ele não vai mais colar. Você pode fazer isso aqui com óleo ou com manteiga, tá? Essa parte aqui de untar. Certo. Manteiga, margarina, não tem muito problema. Que é o seu critério. É. Mas na receita é óleo, viu gente? Não vai trocar o óleo por manteiga achando que vai dar certo, porque não vai. Como eu falei no começo, tem que seguir a receita. Inventa de mudar, não. Pronto. Agora a gente vai só derramar essa massa aqui dentro. Eita, sujeitou. Vamos lá. Não, você não sujou, foi nada. Só derramar essa massa aqui dentro. Olha aí. E pro forno. Pronto. 40 minutinhos. Já vai tá prontíssima pra gente saborear. Colocar um brigadeiro aqui em cima. Uns docinhos, uns morangos. É, eu vi que você custou uns morangos pra incrementar. Pode colocar em M&M, que a criançada adora, né? Tudo fine. Marshmallow. Vou colocar aqui no nosso forno. Tá aqui o nosso forno embaixo. Vai colocar aí. Agora vai ficar aí por uns 40 minutos, não é isso? Exatamente. Vai ficar aí delícia. Então, Emanuele, já vai falando aí das suas redes sociais, do seu trabalho, né? Pra quem ainda não conhece. Pra quem ainda não conhece, nós somos da Manu Confeitaria. Estamos no mercado de Terezina há 7 anos. E há cerca de 3 anos também a gente já dá aula e consultoria. Coisa boa. Então, já já você já vai conferindo aí. E eu volto daqui a pouco pra gente ver como é que tá o processo aí do nosso bolo de chocolate que você pode fazer com a criançada. Mas agora, um passo de mágica, já estamos de volta. E já com os docinhos. Olha só que lindo que ela montou aqui. É brigadeiros e beijinhos, se eu não me engano, né? É brigadeiro e brigadeiro de leitinho. É brigadeiro de leitinho. Olha que fofura e os morangos. Pra gente decorar o nosso bolo. Porque ele é simples, mas ele é lindo. Ele é lindo. Mas me fala que também você fez esses brigadeiros sem batedeira nem nada. Foi rapidinho também. Ah, a receita que a gente vai fazer aqui, só mudar o ponto a gente consegue fazer ele também. Que show. Sem batedeira nem nada. E agora nós vamos ensinar como fazer a cobertura do bolo, que vai ficar por 40 minutos aqui no nosso forno. Já já ele sai fofinho e gostoso. Tá. Aqui eu vou fazer a receita dobrada porque eu gosto de muita cobertura. Certo. Mas dá pra fazer só uma também. Vamos colocar primeiro o leite condensado. Vou colocar ele aqui. Uma lata. Uma latinha de leite condensado. O que eu vou fazer é dobrada. Vou botar duas, porque eu gosto de muito. Mas dá pra fazer só com a latinha. E tem muita gente esperando, né, Pontes? Daqui a pouco vai subir o cheirinho do chocolate aqui. Eu já senti na hora que você tava preparando a massa. Delícia. Aí vou maquiar a diquinha. Eu tenho essas colheres, que são colheres medidoras. Ó. A gente consegue encontrar ela em casa de confeitaria, utensílios de casa. Vou colocar três colherzinhas dessa, que é a maior aqui do conjunto, pra cada leite condensado. Então, eu vou botar uma colher. Uma colher. Duas. Três. Como eu botei dois leites condensados, vou botar mais três. São três colheres pra cada leite condensado. Esse chocolate aqui que eu tô usando, ele é um chocolate 50%. Mas se você não tiver e quiser fazer com o Nescau, só pra você em casa, você e sua criança, você e seu namorado, seu marido, não tem problema. Você vai ficar um sabor mais doce, mas dá certo também. O que é que eu vou fazer aqui, ó. Vou incorporar esse chocolate em pó no leite condensado, dissolver ele bem dissolvido. Depois que ele estiver dissolvido, aí sim, é que eu vou levar ele no forno. Que eu vou primeiro, pra não ficar empelotado, não ficar aquelas bolinhas. Certo. Eu vou primeiro dissolver ele aqui, todinho no meu leite condensado. Mexer bem, pode ser aqui com a espátula, pode ser com o fuê. De preferência, espátula de silicone, tá, gente? Pra não ficar raspando a panela, não grudar no fundo da panela, não queimar nosso brigadeiro. Pronto, ó. Encomporei ele aqui todinho, já tá todo dissolvido no leite condensado. Agora a gente vai dar o pulo do gato pra não ficar muito doce e ficar cremoso. Vou botar creme de leite. Vai ser um creme de leite pra um leite condensado, tá? Então aqui que eu botei dois leites condensados, eu vou botar dois cremes de leite. Ele vai deixar cremoso, vai deixar brilhoso e não vai ficar muito doce. Dá aquele aspecto até de, como a gente fala, o brownie, né? Vai ficar brilhozinho, né? Vai ficar brilhoso, lindo. E daqui a gente já vai levar com fogo. Ótimo. Agora esse fogo aqui tu vai ter que ligar pra mim, porque nesse aqui eu não sei mexer. Exato, já tô ligando. Você vai colocar e ele vai ficar quanto tempo? Aqui até dá o ponto. Não tem o tempo certo. Dependendo do fogão, pode ser que ele demore um pouco mais, pode ser que fique mais rápido. Certo, então tá aqui, a gente já vai colocar e vai ficar mexendo como se fosse pra mexer, tipo como quando faz uma cobertura mesmo, né? Uma papinha, algo assim. É, a gente vai ficar mexendo sem parar até chegar no ponto que a gente quer. Que o ponto vai ser esse mesmo de papinha. Ele ainda vai tá... Só pensar quando você vai fazer uma papo, você desliga antes dela ficar dura. Ah, legal. Pra ela ficar cremosa. Ótimo. Então vai ser desse mesmo jeito aqui. Pronto. Então eu volto já já, enquanto já vai contando as quentinhas, né? E olha, Mônica, primeiramente, bom dia pra todo mundo que tá assistindo, né? Revista Meio Norte. Mas a bomba que eu tenho pra dizer pra vocês é o quê? Deulane fez alguns stories ontem, né? Falando que vem pra Teresina, terça-feira. Instagram também do Revista Meio Norte e Teresina Sua Louca. Ela colocou a cobertura e o que eu achei interessante é que você cobriu o furo do bolo. Cobri? Quanto mais cobertura, melhor. Dá uma criançada se deliciar em casa. Que lindo. E aí vai colocando o que você quiser. M&M's, brigadeiros. E essa foi a delícia de hoje. A gente encerra com essa imagem da Emanuele. Quero te agradecer, Emanuele, por estar sempre gentilmente aqui conosco. E nós vamos encerrar a prova.